Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Revolucionários, estamos juntos aqui no programa Revolução Jesus. Você que nos acompanha sabe que estamos vivendo este tempo aí de memórias. Estamos reprisando os melhores momentos que nós vivenciamos no programa Revolução Jesus. Afinal de contas, é uma linda história e essa história merece ser recontada. Merece nós trazermos estes melhores momentos, porque com certeza me edificou, me formou, como formou também você que nos acompanha pelo Revolução Jesus. Não apenas eu e você, mas claro, estes meus companheiros de missão neste tempo, Regiane e Jonathan. Estamos aqui juntos agora no estúdio, porque o pessoal estava nos acompanhando nas reprises, mas agora aqui juntos, bem-vindos. Obrigada. E é muito interessante isso que você falou, porque a gente só pode ter um futuro se a gente tem um passado. Legal. Então a gente precisa fazer esse momento de memória para vir abraçar o novo de Deus na nossa vida. Esse novo que chega, né? A gente está percebendo aqui já o cenário mudando, então quer dizer que tem ar de novidade aí, né? Uma novidade que brota do coração do próprio Deus, que não desconsidera aquilo que já aconteceu, que leva em consideração, mas é capaz de ainda assim tirar dali algo novo para o tempo, e que corresponde à necessidade deste tempo. Isso é muito importante dizer, porque é uma inspiração que corresponde à necessidade do tempo. Então o tempo tem também a sua necessidade específica, e aí Deus suscita uma inspiração que vai de encontro a isso, e através dessa inspiração, almas são salvas. Por isso que você tem um encontro pessoal com Jesus e tantos outros jovens. Isso é a Revolução Jesus. E é bonito, né? A gente vê na nossa história pessoal, né? A gente vive ciclos, a gente vive etapas, e com a Revolução Jesus também, que é feita com a história de muita gente, daqueles que foram alcançados pela evangelização, e a gente sempre gosta de dizer, nós somos os primeiros a sermos alcançados pela eficácia dessa inspiração, que é a Revolução Jesus. Então por isso que a Revolução com mais de 13 anos aí de estrada, de história, quanta gente que passou por aqui, quanta gente que foi alcançada, quanta gente que esteve à frente, e quanta gente que alcançou e experimentou a salvação de Jesus, teve essa experiência como o Jonathan disse. E isso marca a nossa vida, né? Não tem como a gente agora continuar naquilo que Deus for nos levar, ou nos apontar, como os mesmos, porque algo mudou dentro de nós, né? Sim, nós somos os primeiros a vivenciar, a viver essa Revolução Jesus. Como a gente sempre diz, evangelizar é dar a vida que se vive. Então primeiro a gente vive essa Revolução Jesus, e depois a gente comunica, e para que você também possa viver essa Revolução Jesus. E é legal se a gente volta um pouquinho atrás, o que mais a gente está fazendo nesse tempo, né? Voltando e revendo, eu me recordo como se fosse ontem, né? O hoje, quando a gente começou, né? Depois daquela transição do Adriano que esteve um bom tempo à frente do Revolução Jesus. E como a gente disse, a nossa vida tem ciclos, tem etapas. A do Adriano, no Revolução Jesus, estava se fechando, depois se abriu outra. E ali nós estávamos sendo inseridos na missão do Revolução Jesus. E teve um primeiro programa do Revolução ainda, era ao vivo naquela época, com mais gente, inclusive. E que uma dinâmica inicial desse programa foi nós recebermos um envelope com alguns questionamentos, né? Então a gente abriu aí o nosso arquivo, e vou começar com você, Regiane. Um dos questionamentos que você recebeu naquela ocasião, né? Quando nós estávamos começando no programa Revolução Jesus, foi se você tinha algum sonho que ainda não se realizou. Agora a gente pega essa antiga pergunta feita lá e atualiza. Regiane, tem algum sonho seu que não se realizou e que você aguarda, assim como a expectativa? Sim, é o céu, né? Eu sonho com o céu o tempo todo. Vai ter um sonho isso aí. E conhecer outros países, né? Mas eu acredito que hoje eu dei uma aprimorada nesses sonhos, né? Antes era para conhecer mesmo os lugares, e hoje eu tenho o sonho de conhecer a cultura, conhecer as pessoas, de ver como é a experiência que elas fazem com Jesus, e como eu posso ajudá-las a viver ainda mais uma experiência maior com o amor de Deus. E aí, será que é uma resposta semelhante do que foi naquela época, ali há três anos atrás? Mas, bora conferir a resposta da Regiane, então. Qual o seu objetivo para este ano? O meu objetivo para este ano é me lançar, me abandonar ainda mais na vontade de Deus. Partilhe uma vitória alcançada. É a realização da minha vocação aqui na Canção Nova. E você tem um sonho que ainda não realizou? Qual? Assim, meu maior sonho é ir para o céu, né? Mas, além disso, eu também tenho o sonho de conhecer outros países. Bom, pelo que nós percebemos aí, o sonho está muito vivo, né, Regiane? Dentro de você, do céu, ainda está buscando, está galgando para chegar lá, né? Mas o sonho é de conhecer outros países. E está vivo porque você respondeu agora. E esse sonho, será que está distante de se concretizar? Ou você já vislumbra alguma coisa, assim, alguma evidência da concretização desse seu sonho? É, eu fiz uma experiência muito interessante com Deus mesmo, né, por conta desse sonho. Que existem os remanejamentos da comunidade Canção Nova, né? E quando eu entrei, eu tinha o sonho de ir para Roma. Mas foi algo que eu não cultivei dentro de mim. E por esses anos, os últimos anos, ainda mais que depois que eu entrei na Missão Revolução Jesus, que eu super me encaixei e amei essa missão, eu não sonhei mais com isso. E quando eu recebi a notícia do meu remanejamento, que eu estou indo para Roma. Oficialmente agora, para todo o Brasil. Eu fiz essa experiência com Deus. Que Deus não esquece os nossos sonhos. Que mesmo que, às vezes, a gente acha que é impossível, deixa Ele lá guardado, não cultiva. Mas Deus não esquece. E na hora dEle, no momento dEle, da forma dEle, Ele vem e realiza esse nosso sonho. E é bonito de ver, né? Ele está preparando, está aguardando. Sempre existe, eu gosto de brincar, usando esse termo aqui, né? Que Deus tem um delay no atender os nossos pedidos, né? Porque várias vezes também vem ser isso. De fazer um pedido e até você perceber que era a vontade de Deus. Só que tem um delay da resposta de Deus. Deus demora, parece que quando a gente, aspas, esquece. Ou até deixou de lado, de repente Ele falou, bom, é agora. Porque é o tempo perfeito, né? É aquele tempo. Deus espera a gente estar preparado. Talvez se eu tivesse ido, quando eu entrei na comunidade, eu tinha um sonho, assim, de uma realização pessoal. De conhecer outros países. Mas hoje não. Hoje Deus me deu conhecer esses outros países como uma missão. Eu não estou indo, assim, ao meu bel prazer. Não, eu estou indo para comunicar a Jesus para um povo diferente do que eu já estou acostumada. E arriscou já alguma coisa em italiano, Regiane? Dá para dar uma arriscadinha? Pelo menos uma palavra até prendida já, né? Gelato. Gelato, que bom. Começamos pela... Eu vou passar a voz. Começamos pela comida, né? Ô, Jonathan, só pegar um link aqui da Regiane. O Jonathan tem um sonho que é vivo dentro dele, né? Como, claro, como homem de Deus, como missionário, enfim. Que sonho está hoje aí latente dentro do teu coração? Eu tenho vários sonhos. Eu sou uma pessoa bem sem amor. Eu tenho desde um sonho de morar fora, por conta também dessa questão da evangelização, mas também antes de eu me encontrar com Deus. Tinha muito também da questão pessoal, então isso foi sendo purificado. Tenho o sonho de ser um jovem que buscou a santidade e que influenciou outros jovens a também buscarem. E aí não só no sentido de pregação, mas no sentido da própria vida, daquela autoridade da pregação de Jesus, que a autoridade da pregação dele estava no quanto ele era a palavra que caminhava ali entre as pessoas. Então eu quero me configurar a ele de tal forma que a minha vida possa influenciar não só os jovens, mas tantos outros que vão de alguma forma conhecer. Porque os grandes homens da Sagrada Escritura e também da história da Igreja foram esses. Quando a gente olha para um São Domingos Sábio, para um São João Paulo II, Dom Bosco, e aí você assiste um filme de Dom Bosco, você fica impelido. Meu Deus, quero amá-lo mais, quero trilhar esse caminho. Então eu tenho esse sonho. Eu relutei muito porque também até fiquei pensando, poxa, mas será que você era também uma certa soberba da minha parte? Mas é a vocação universal, então hoje eu invisto tudo nesse sonho. Estou investindo tudo. Então esse é o meu sonho concreto. Com certeza Deus vai ter muito gosto de realizar esse sonho. Regiane, nesse clima de até logo, graças a Deus, você vai ali, mas daqui a pouco você está aqui, quem sabe, não sei, ou vai para lá depois, enfim. Ou de lá, manda para cá. Para cá, isso tudo pode acontecer. Mas correspondência. Vida missionária tem dessas coisas, tudo pode acontecer. Vamos fazer o seguinte agora, vamos presentear o pessoal que nos acompanha aqui com um dos melhores momentos para a Regiane do Revolução Jesus nesse tempo aí, nesse ano que a gente passou de gravação. Como a gente diz, nós somos os primeiros a serem influenciados. Então teve algum programa em especial, algum momento, uma entrevista que você gostaria de rever e que a galera também pode receber como presente da Regiane? Eu gostei muito do programa do Revolução Jesus 2020, que a gente fez ao vivo. Porque foi todo, a gente não estudou, não estudou comunicação, não estudei artes cênicas, não estudei para poder sair aqui apresentando. Foi uma escolha de Deus. Eu mesmo não me escolheria, e acredito que muitos outros também não, mas Deus me escolheu. E nesse programa eu fiz a experiência de estar mais livre e mais acreditando naquilo que Deus era capaz de fazer em mim. Porque por muitos programas eu apresentei querendo colocar a confiança em mim, e a minha confiança em mim é muito baixa, mas naquele programa eu confiei em Deus. E aí eu senti uma liberdade e foi o que eu mais gostei. Bom, então, bora conferir aí, né? Segundo sugestão da Regiane, o que foi esse programa ao vivo de 2020, que ainda está fresco na nossa memória, mas que foi, como ela bem disse, uma experiência fantástica, confere aí. Olha, o que não falta é gente boa aqui hoje, inclusive, agora atenção, galera que está aqui, vamos lá. Fica de pé para o pessoal de casa agora, ver essa galera animada e revolucionária que veio para o Acampamento! Acampamento! Quem está achando demais o Revolução Jesus de Ga... Eu! Amém! Gente, o acampamento começou no dia de ontem, tivemos a missa de abertura, e hoje, o dia todo na Fazenda Limeira, aconteceu o aprofundamento radical, mas também aqui no Rincão do Meu Senhor, a galera mandou ver, né, Regiane? Super! Padre Demeto, Peter, Maria de Fátima, gente, foi incrível! Daqui a pouco você vai conferir um pouco mais de tudo aquilo que foi o dia de hoje, tanto aqui no Rincão, como lá na Fazenda. Mas antes disso, nós temos todos os motivos, Amor e Adoração, para escutar uma música, para curtir e para louvar a Deus, não é mesmo? Então, Amor e Adoração, por favor! Bora lá, então! Vamos lá! Chega, chega, chega! De pé aí, galera! Aquela coreografia que todo mundo sabe, a mais pedida de todas lá em VJ! Bora, gente! Vamos ao motivo! Se o sol e a esperança a noite cair, Renovar o dia, deixe a aurora em Cabecei, eu cantarei tua voz. Vem olhar, me acompanha, teu amor é o meu abrigo, Tendo todos os motivos pra te dar o meu louvor. Oh, a vida é tão maravilhosa com a amor de um Deus tão grande que se deixa alcançar. Te exaltarei, te exaltarei, te exaltarei, te exaltarei, e te darei louvor. É o nosso sol e a esperança a noite cair, e o novo dia, deixe a aurora em Cabecei, eu cantarei tua glória. Teu olhar, me acompanha, teu amor é o meu abrigo. Eu tenho todos os motivos pra te dar o meu louvor. Oh, a vida é tão maravilhosa com a amor de um Deus tão grande que se deixa alcançar. Te exaltarei, te exaltarei, te exaltarei, e te darei louvor. Oh, a vida é tão maravilhosa com a amor de um Deus tão grande que se deixa alcançar. Te exaltarei E Te darei Minha voz E essa canção que sai do coração Tudo é Teu A Tua graça que está sobre mim Me conduz ao louvor Sou feliz Como porém retrito e Senhor E Te darei louvor A vida é tão maravilhosa Com o amor De Deus tão grande Que se deixa alcançar Te exaltarei E Te darei louvor Oh, a vida é tão maravilhosa Com o amor De um Deus tão grande Que se deixa alcançar Te exaltarei E Te darei louvor A vida é tão maravilhosa E é isso que o Revolução Jesus quer Que os jovens façam essa experiência De descobrir que a vida é maravilhosa E eu já quero convidar você Que está nos acompanhando Pela TV ou internet E você Que está aqui A participar conosco Pelo Instagram Arroba Revolução Jesus Nós fizemos uma perguntinha lá Qual é a tua experiência Com o Revolução Jesus? Partilha que a gente quer trazer A sua história Aqui no programa Enquanto a galera vai partilhando Pelas nossas mídias sociais Eu quero saber dessa galera Que está aqui com a gente E que hoje sentiu na pele E especialmente no coração Essa experiência revolucionária Vamos lá, ó Estou aqui do meu lado Com a... Vou até subir aqui Atenção Seu nome é? Bárbara De onde você veio, Bárbara? Do Rio de Janeiro Sou de São João da Barra Praia do Açú Uau! Tem gente que está com ela aqui? Levanta a mão, vamos ver Cadê? Eu sozinha Sozinha, corajosa Decidiu e veio Como é que foi isso? Eu vi Jesus providenciou Eu vi E que já dá saudade, né Regiane? Já Foi muito bom De fato, né? Foi um programa E por estar inserido Dentro do acampamento, né? Claro que o programa Todos os programas Revolução Jesus Têm a sua particularidade Mas ali é muito vibrante Muito envolvente Por toda a graça Que a gente está vivendo Bom Nós vamos continuar ainda Segundo bloco Vem aí A gente quer também Falar um pouquinho mais Do Jonathan Daqui a pouco Fica na expectativa aí E a gente volta já Para o segundo bloco Desse tempo que nós estamos vivendo De transição Do Revolução Jesus Então cola na gente Não sai daí Que a gente já está de volta Volta a Revolução Jesus Desse tempo de fazer memória Daquilo que nós vivenciamos Nos programas Que nos marcaram Em 2019 E agora estamos juntos aqui Eu, Regiane e Jonathan Lá no primeiro bloco Nós falamos um pouco Sobre sonhos A Regiane Está realizando aí Um dos sonhos dela Está indo logo ali Não é, Regiane? Em Roma? Em Roma Em Roma Jonathan também compartilhou Pertinho do Papa Vai ser vizinha do Papa Coisa difícil Para qualquer um Esse privilégio Mas nós estamos vivenciando E nesse período mesmo De mudança De algumas transições Que nós estamos passando Porque a nossa vida Faz parte da nossa vida Não só de nós missionários Você também na sua vida Com certeza você vai Experimentando esses novos tempos Seja aquele que casa Né, Jonathan? Oh, casa É, já um senhor A gente pode dizer assim O Jonathan é um senhor Agora é um senhor De respeito Sempre teve Mas agora de mais respeito Porque é um senhor Um jovem senhor Agora melhorou E que muita coisa Vai mudando na nossa vida Jonathan E olha só Lá no Quase três anos atrás A gente fez uma pergunta Ou melhor Fizeram pra gente uma pergunta Com o envelope No nosso primeiro programa Ao vivo No novo formato Depois da transição Que o Adriano Estava saindo E nós estávamos assumindo Que foi a seguinte O que você sempre leva Com você Não importa onde vá Agora eu atualizo Essa pergunta Jonathan O que você leva Com você Não importa onde você vá Cara Eu não lembro O que eu respondi Tá bom Não tenho a mínima A mínima ideia Do que eu respondi Não tem Mas eu levo Aquelas experiências Que foram marcantes Tanto no sentido positivo Até caiu aqui Tanto no sentido positivo Como no sentido negativo Também Que de alguma forma Servem de aprendizado Levo a minha intimidade Com Deus A minha relação com Ele Porque isso É como uma luzinha Que acende em mim Quando eu estou Numa situação boa Quando eu estou Numa situação Que eu estou apertado Ou que eu estou Para fazer algo errado E aí Tem uma luz aqui dentro É o próprio Deus E isso me ajuda demais Então essa relação Com Deus Com o próprio Deus Isso faz toda a diferença Então onde eu estou Eu levo isso E vamos ver Se lá quase três anos atrás Era isso que você também levava Confere aí O que você sempre leva com você Não importa onde vá Minha fé Não importa onde eu vá A minha fé É a minha rocha de segurança Onde eu me apoio E aquilo que me sustenta No dia a dia E nas situações Partilhe o momento Onde você errou feio E teve que resolver a situação Vou partilhar o momento Quando criança Quando eu peguei Um relógio emprestado Da minha amiga E ali Eu perdi esse relógio E eu tive que resolver Sozinho essa situação Mas não partilhei E não pedi ajuda Então foi algo Onde eu precisei resolver Mas não pedi ajuda Se você pudesse voltar atrás No tempo E alterar algo Que você viveu Fazer diferente O que seria? Viveria a minha sexualidade Com uma maior castidade Não perderia a minha virgindade E daria mais valor A mim E as pessoas Com as quais Eu me envolvi Isso aí A fé, Jonathan Essa fé Que ainda está viva E está perceptivelmente Viva em você ainda Exatamente Ainda tem essa experiência Marcante E ao mesmo tempo Que se atualiza A cada instante Jonathan Partindo bem Da sua partilha pessoal Nós somos pessoas Não só porque Nós somos missionários Mas todos nós Cristãos Somos chamados A viver da fé E a fé É a certeza Daquilo que não se vê Nós não temos Certezas Claro Nós temos uma convicção De fé Mas o que no coração Do Jonathan Hoje Essa fé tem ensinado Frente aos ciclos Que se abrem Aos ciclos Que se fecham E compartilhe um pouquinho Para nós Mesmo que nós não entendamos Tudo aquilo que vamos viver Ou fazer O que Deus tem levado O Jonathan A viver Também Diante desse tempo Do Revolução Jesus E o que a fé faz O Jonathan vislumbrar No mesmo trecho Da carta aos hebreus Que fala Sobre a questão Do visível E do invisível Vai comparando com a fé Também é dito que Muitos Por terem fé Aí cita Moisés Caminharam Como se vissem O invisível E também Jesus Ele ressalta muito A questão da fé No evangelho E a coloca Em vários trechos Como que Sinalizando que a fé É o fundamento Fundamento da nossa Relação com Deus Fundamento Tudo aquilo que a gente faz E é Então Isso eu toco Concretamente No que diz respeito A fé Na minha oração Mas também Nas decisões Nas intuições Que Deus coloca No meu coração Que de fato Posso Eu posso atestar isso Deus nos chama Ele diz Sai da tua terra Mas Nem de imediato Ele diz também Ah Você vai pra tal terra Você vai Nem sempre Ele já diz Você vai pra Roma Às vezes ele fala Sobe no avião e vai Mas nós não sabemos O destino Claro que nosso destino Universal é o céu Mas naquilo que é O entendimento Da nossa vida Por inteiro A gente não sabe As circunstâncias E os diversos caminhos Que existem Mas é o fundamento A fé pra mim É o fundamento Outros Também já disseram isso Outros padres da igreja E eu tomei isso pra mim A fé é o fundamento Assim como também A humildade Então São duas coisas Que hoje eu tento Trazer Ou melhor Levar ao longo Da minha vida E fazer com que Isso seja De fato Fundamento Da minha relação com Deus Daquilo que eu tomo Como decisão Das minhas escolhas E tudo mais É fundamento Tem que ser fundamento Se não tem fé Não tem fundamento E se não tem fundamento Não tem fé Regiane Você hoje sabe do destino Mas ao mesmo tempo Você está sendo chamada A viver uma experiência de fé Numa nova cultura Numa nova realidade Sendo missionária Isso está dentro do seu pacote Missionário Porque nós Temos essa disposição Do ir Do ser levado por Deus Onde quer que ele queira Mas O que a fé hoje Está ensinando pra Regiane Nesse novo tempo De missão Que tinha confiado Logo ali em Roma É viver esse abandono Essa confiança em Deus Porque Como o Jonathan falou Pra mim Deus falou Vai pra Roma Mas Ele não me falou O que eu vou encontrar em Roma Hoje eu estou acostumada Com um tipo de evangelização De ir ao encontro do outro Dessa evangelização No tu a tu Mas eu vou pra uma terra Que eu não sei a língua Então assim Não vai ter como eu falar De comunicar Jesus Com palavras Com pregação Com radical Então é uma experiência De abandono Mesmo E de confiança Que chegando lá Deus vai me mostrar E vai me indicar O caminho E como eu devo fazer E o que eu devo fazer A fé também é exercício A gente é exercitado É exercitado Significativo e especial Olha Teve um programa Que pra mim Foi muito significativo Pela experiência Que eu fiz Eu não digo isso De maneira egoísta Mas porque Como evangelizar É a vida que se vive Então eu vi Que Deus fez muito No meu coração Mas também Fez muito naquele programa E isso é uma boa oportunidade Para os outros Que você que está assistindo Um dia Possa assistir No Canção Nova Play É aquele programa Que nós fomos Lá para o pico da bandeira E lá Eu subi O pico da bandeira O Chaves estava comigo Ele foi o guia Ele que apresentou Para mim o pico Nós subimos Nós começamos a subir A tarde Saímos daqui de madrugada Começamos a subir o pico A tarde Dormimos na metade do pico Depois de madrugada A gente terminou de subir Em paralelo a isso Aconteceu várias outras coisas No programa Então nós entrevistamos Pessoas assim Com um conteúdo elevadíssimo E que contribuíram demais Para a fé daqueles Que iam assistir E tudo mais Então isso Foi um programa excelente E ao mesmo tempo Deus falou muito comigo Naquela montanha Porque como nós tivemos Que dormir E acordar de madrugada Eu acabei que eu não consegui dormir Porque a gente tinha que dormir Sete horas da noite A gente subiu a tarde E a noite quando escureceu A gente foi para o acampamento Aí eu fiz um retiro a noite E Deus falou demais E Deus falou demais Porque ele dizia para o meu coração Jonathan Eu levei muitos a subirem Várias montanhas E hoje eu estou levando você A subir a montanha Porque a montanha É o lugar do encontro É o lugar da intimidade É onde os homens Da Sagrada Escritura Acreditavam estar Mais próximos de mim E eu fui vendo O movimento de Deus Que me levava ali E eu estava em um ponto Da minha vida Até mesmo com Deus Que não Era bem diferente Do que eu estava Do que eu hoje estou Então Ali começou uma certa mudança Também no interior do Jonathan E ali naquela montanha Naquele retiro Relendo algumas coisas Até mesmo Da Sagrada Escritura E dos nossos documentos Da Canção Nova Eu fui vendo Nossa Deus me trouxe aqui Para trabalhar Não Para ganhar meu coração Então fica a dica aí Desse programa Eu não lembro o tema Mas a gente vai achar Ah, produção Trabalha a pressa Por todos esses motivos Vamos conferir Pico das Bandeiras Fica localizado Entre Minas Gerais E Espírito Santo Mais de 2.800 metros De altura Bom É radical Vai ser radical Estou saindo agora Segunda-feira Só volto quinta-feira Vou ficar quatro dias lá Então Vai ter muita coisa Para acontecer Nessa experiência De subir Uma montanha Só que eu já quero adiantar Que talvez A experiência mais radical Que eu possa fazer Nesses quatro dias De segunda a quinta Não é só subir a montanha Mas também Acordar cedo Acordar cedo É punk É difícil para mim Mas vamos lá Né Partiu Pico das Bandeiras A cidade De montanha Aqui atrás Lindo Muito bonito Acredito que Uma das experiências Mais belas Que eu fiz com a natureza Até então Presenciar o pôr do sol Aqui Em meio a esse monte De montanha Cara Foi fantástico Assim É indescritível É espetacular E isso me leva A rezar Me leva Brota um louvor Do meu interior Contemplar o sol Contemplar a natureza Contemplar as montanhas E naturalmente Sentir brotar Esse louvor Em tudo aquilo Que é a criação Saber que eu faço Parte dela E que Como já foi dito Todos os dias Isso acontece Existe um nascer Existe um se pôr Do sol É lindo Maravilhoso Nós estamos aqui No terreirão Local onde o pessoal Acampa Que é metade Da subida Do Pico das Bandeiras Aqui atrás de mim É a casa Casa de guarda Local onde nós vamos Passar a noite Pra que bem de madrugada Duas horas da manhã Nós Comecemos A subir Novamente Rumo ao Pico Ali pra trás Mais algumas montanhas Como você pode ver Um lugar muito bonito Frio Temperatura de 12 graus Celsius E a sensação é de 9 A mão Tá congelando Vamos lá Eu faço o voto Pra que vocês experimentem Mesmo Que é estar aqui A 2892 Com uma cruz aqui em cima Que faz toda uma diferença Para aquilo que é a nossa missão Realmente o esforço físico Ele exige a temperatura Realmente ela Ela exige ainda mais O diferencial do Parque Nacional do Caparol Do Pico da Bandeira Mas chegamos Praticamente duas horas e meia De trilha Foi duas horas e meia Parando bem Foi muito bom né Descansamos bem Foi num ritmo muito bom Foi tranquila a caminhada Foi tranquila a caminhada Valeu a pena muito de novo Com certeza Sempre vale né Sempre vale Sem dúvida nenhuma A mais espetacular experiência Que eu já vivi Com a natureza É Vejo que Durante essa madrugada Essa noite Não conseguindo dormir Tive a oportunidade De fazer o retiro E ali foi passando Na minha cabeça Vários homens De Deus No Antigo Testamento Que fizeram a experiência De subir a montanha Abraão sobe O Monte Moriá Para oferecer Seu filho Um ato de fé Moisés sobe O Monte Sinai Para pegar as tábuas da lei Elias sobe O Monte Horebe Para profetizar Isaías também Profetiza do alto Do Monte Sião Sobre o Messias Jesus sobe o monte Para rezar Falar com o Pai Me perguntei muito O que eu iria fazer aqui Além de contemplar Toda a beleza Eu vim me encontrar Com Deus E eu me encontrei A natureza Criação de Deus Proporcionou Essa experiência Para mim Então Acho que fica marcado Eu estou muito feliz Cara Agradeço A equipe Do Preservação Ambiental A Deus Que possibilita Com que eu viva Essa experiência Fantástica Eu vim aqui Para me encontrar Com Deus E é o convite Que eu faço A você também Se encontre com Deus Talvez você não tenha A oportunidade De subir uma montanha Como essa Mas já foi dito Que no dia a dia Nós temos várias montanhas Para subir Nos percalços da vida Nos desafios E vale a pena subir Lá no alto Tem um Deus Que não nos abandona Junto Vale a pena lembrar Do nosso irmão De comunidade Isso mesmo Quando nós estávamos Vindo para cá Nós recebemos A notícia Em meio do caminho Que Nosso irmão Augusto Da comunidade Augusto César Ele havia falecido Ele estava com meningite Encefálica E Foi um processo muito raro Um processo Que durou Acho que Foi cinco dias Praticamente De uma semana para a outra Assim Então Nós estamos Em oração Neste momento Também É É um momento De fazer memória Daquilo que foi As nossas experiências Com Augusto Mas também De oferecer A ele Essa escalada Essa subida Na montanha Que Com certeza Está Lá no céu A gente está mais perto Dele agora Tenho certeza disso Ele intercedendo por nós E nós fazendo Memória Daquilo que foi O Augusto Na nossa história É isso aí Por isso Vale a pena Nós revermos Se literalmente Você quer ver Na íntegra Desse programa Play Canção Nova Você confere Todos os programas Do Revolução Jesus Inclusive esse Que estão lá Disponíveis Porque É um conteúdo Vivo Porque é o Evangelho É a palavra de Deus Que é comunicada Então nunca envelhece Então vale a pena Você ver lá Que com certeza Deus também vai falar Com você E não sai daí Porque tem o terceiro bloco E temos algo especial No terceiro bloco Então se eu fosse você Eu não perderia Já já A gente vai Eu sou o Revolução Jesus Eu sou o Thiago Marcon Eu sou a Regiane Calista E eu sou o Jonathan Ferreira E nós estivemos A frente do Revolução Jesus Nestes anos Que Deus nos confiou Essa linda missão Digo no tempo passado Porque de fato Nós vivenciamos Muitas coisas juntos Deus nos confiou Durante três anos E estivemos juntos No Revolução Jesus Nesta linda missão Que tanto Deus fez em nós Não é à toa Que nós estamos Nesses meses Que antecederam aqui Revendo um dos programas Mais marcantes Para a gente Trechos que marcaram Trechos que falaram Conosco Trechos que também Alcançaram você Porque os programas Eles querem levar Esta experiência revolucionária Porque o programa Revolução Jesus Ele é um dos braços Desta grande e linda missão Que é o Revolução Missão da qual nós Durante todo o ano Os missionários da Canção Nova Muitos jovens Saem para levar A tantos outros jovens No Brasil E além Brasil E é por isso que agora Eu também quero trazer Um dos melhores momentos Que na verdade Não dá para ser só um Mas é de fato Nós abrirmos a janela Para conferirmos A missão Revolução Jesus Acontecendo na prática Dos acampamentos E durante este tempo De evolução Em vários momentos Nós trouxemos aqui Trechos dessas missões Dos missionários Que estiveram literalmente Nos diversos lugares do Brasil Então confere aí um pouco Tchau 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 E a missão continua Ela não para Os tempos mudam Uns vêm Outros vão O cenário muda afinal de contas a gente amadurece em muita coisa, Deus vai transformando e assim a gente vai seguindo o ciclo da graça de Deus que vai trabalhando e realizando em nós uma obra nova. E é por isso que, como falei, você também pode agora experimentar a eficácia da Missão Revolução Jesus aí na sua cidade. Que tal você promover o Encontro do Revolução Jesus? agenda revolução.com para você solicitar o Encontro do Revolução nos seus diversos formatos. Então, entre em contato, mostre qual é a sua disposição, qual é a necessidade que você tem aí, é para o seu grupo de jovens, é a primeira vez que você quer fazer o Encontro, enfim, estamos aqui com disposição para ir até a sua cidade e levar essa experiência revolucionária, beleza? agenda revolução.com Regiane Calixto, quem está nos acompanhando já sabe, Regiane está indo ali para Roma, enviada em missão, essa é a vida do missionário, né? Coração feliz, apertado, na expectativa, é um misso, né, Regiane? É um misso, é um misso de alegria e de tristeza, né? Alegria pelo que eu vou conhecer, pelo que eu vou abraçar e tristeza pelo que eu vou deixar, né? E a vida do missionário é esse constante deixar, muito mais que deixar coisas, deixar pessoas, é deixar ser a si mesmo, né? Então eu vou deixar um pouco da Regiane aqui, então isso também me traz essa tristeza, né? Mas eu estou muito mais feliz ainda pelo novo, que Deus confia em mim agora. De uma maneira muito singela e simples de agradecimento, a gente tem um vídeo de homenagem para vocês aí, de alguns momentos, né, que marcaram a gente e de maneira especial, através dele, o nosso muito obrigado, né? Eu digo o nosso, porque por enquanto eu permaneço. Também não sei o que Deus tem reservado aí pela frente, mas ainda nesse tempo eu permaneço no Revolução Jesus, com todas as novidades que Deus vem a trazer e nos surpreender naquilo que Ele, né, porque Deus sempre nos surpreende. Então aí estamos abertos, dando uma forma de gratidão a vocês, em nome de toda a equipe, vamos conferir aí esse vídeo de homenagem a vocês. Partilhe o momento onde você errou feio e teve que resolver a situação. Vou partilhar o momento quando criança, quando eu peguei um relógio emprestado da minha amiga e ali eu perdi esse relógio e eu tive que resolver sozinho essa situação, mas não partilhei e não pedi ajuda. Então foi algo onde eu precisei resolver, mas não pedi ajuda. Qual o seu objetivo para este ano? O meu objetivo para este ano é me lançar, me abandonar ainda mais na vontade de Deus. Partilhe uma vitória alcançada. É a realização da minha vocação aqui na Canção Nova. E você tem um sonho que ainda não realizou? Qual? Assim, meu maior sonho é ir para o céu, né? Mas além disso, eu também tenho o sonho de conhecer outros países. Ficção, fantasia, realidade. Realmente, né? O desconhecido nos atrai, né? Ele aguça a nossa curiosidade. Não nasci pra ser mais um aqui Quero ter a santidade em mim Vou fazer uma revolução Com Jesus aqui no coração Eu vou fazer a diferença onde for E soltar a minha voz para o mundo ouvir Revolução Jesus começando! Estamos aqui em um lugar diferente. Se você participou do aprofundamento radical, você está reconhecendo esse lugar. Eu sobrevivi, Tiago Marcon. Mais que isso, eu ressuscitei. É isso que eu constato nesse acampamento de Revolução Jesus O tema era Eu vivo a revolução Só que nessa vivência Existe também uma ressurreição Revolução do amor Jesus é o Senhor Revolução do amor Jesus é o Senhor Eita, nossa! Ai, ai, passa um filme É um filme, né? Imagina Dá pra dizer que foi um resumo, né? Foi algumas pinceladas E por trás de tudo aquilo que é imagem parece ser um programa Mas não, tem muita vida e a gente vai se remetendo a tudo que estava nos bastidores O que foi o desafio de ser lançada literalmente, como você bem disse no início, né, Jenny? Nas frentes das câmeras que não é algo fácil É desafiador todos os dias, né, pra nós Começar, né, Jonathan? Vamos lá Sai dos bastidores Vem pra frente E vamos lá com tudo Sem aquele tempo de preparo Quem sabe adequado aos olhos humanos Mas lá nós estávamos E ver o quanto que Deus foi fazendo em nós Assim Até estava mais magrinho na época Literalmente a gente foi crescendo Literalmente a gente foi crescendo É, só que Deus é capaz de nos pegar na curva, sabe? O Jonathan entrou de um jeito e ele hoje sai da Revolução Jesus de outro Claro que com muita coisa ainda a ser trabalhada Mas, cara, Deus fez muito, fez muito em mim E ele usou do Revolução como um instrumento para a minha santificação Eu não digo isso porque aqui eu fui torturado, não me disse Mas é porque de fato foi um ambiente propício para a minha santificação Primeiro para uma conversão Eu me julgava já convertido Mas eu vi o quanto que eu ainda precisava Quando está diante das câmeras Preocupação com a imagem A gente não quer errar e tudo mais Na Canção Nova a gente não faz uma TV tecnicamente dita, né? Aquela coisa assim Não, somos aqui artistas e a gente vai fazer TV Não, não Aqui nós usamos a TV para evangelizar E aí o próprio Deus, ele quer ganhar o nosso coração Porque ele não nos quer artista E aí ele começa a purificar O Dianto chegou, sabe, assim, parecendo um balão Embora magrinho, mas parecendo um balão querendo subir E Deus foi falando, não, volta, vem aqui, vem aqui Foi me murchando, foi me murchando Embora eu esteja cheio hoje Foi me murchando, foi me murchando E foi fazendo em mim Então isso, essa marca Isso eu nunca vou esquecer Eu não conhecia a Regiane Nós trabalhávamos em setores diferentes O Tiago marcou embora na TV Mas eu também não conhecia E eu pude conhecer de fato Olha, não sei nas outras TVs Mas aqui na Canção Nova E na comunidade principalmente Nós temos essa oportunidade de, na vida Poder, então, às vezes tirar um pedaço e dar para o outro E às vezes o outro tira um pedaço nosso E chega uma hora que a coisa fica tão entrelaçada Que é Deus quem faz Para mim o que marcou em tudo isso Foi nessas experiências Chegar no acampamento Como nós tivemos em janeiro E a coisa, ela tinha, assim Nós estávamos vazios No bom sentido da palavra Porque quem encheu foi Deus E aí ele fez conforme as coisas tinham que acontecer Na adoração a coisa fluía e tal E aí era sinal desses três anos vivendo junto Então, para mim, isso marcou Vai marcar, não vai sair Então, marcas do eterno Sim, e eu vi, assim, o quanto a gente cresceu mesmo Quanto pessoa, né? Olhando aquelas primeiras imagens Eu ali, menina toda temerosa Voz trêmula E ver que não é que hoje eu sou Me tornei uma apresentadora Hoje eu já não tremo diante das câmeras Não é isso Mas o quanto que Deus devolveu a Regiane Para mim mesmo Quanto que Deus pôde me fazer ainda mais Imagem e semelhança dEle Quanto antes eu me escondia E hoje não Hoje eu me torno, né? Hoje eu estou um pouco mais parecida com Deus Porque eu permiti que Ele me lapidasse Assim é o seguimento de Cristo Assim é deixar que a revolução aconteça na gente É por isso que ela continua os efeitos dela A missão continua como a gente diz Ela não está presa a pessoas Todos nós somos transitórios aqui Nós passamos, mas a eficácia Aquilo que Deus prometeu A ação poderosa da graça dEle que Ele conferiu A revolução de Jesus Ela vai continuar independente de quem Fica, quem vai, quem chega, quem parte Porque quem faz é Deus Que faz em nós Faz a partir de nós Por pura misericórdia Mas faz E a gente tocou muito nisso Então mais uma vez a gratidão A vocês por toda a oferta de vida Aquela que foi vista Mas especialmente aquela que nos bastidores Ninguém viu A não ser Deus E com certeza o efeito Na frente da telinha Porque na Canção Nova é assim É consequência daquilo que acontece na vida Nos bastidores da nossa vida Das lutas, dos desafios Dos sacrifícios Das denúncias Da cruz Então tudo isso faz parte Então literalmente gratidão E para a gente encerrar o programa Esse programa Mega Powers Especial Regeno, o que você diz agora Aos revolucionários que nos acompanham Afinal de contas Aqueles que quem sabe estão conhecendo o programa agora Não estão entendendo muito o que está acontecendo Ou aqueles que já nos acompanham há muito tempo O que você tem a dizer ao jovem revolucionário Quem sabe é aquele jovem que precisa se tornar revolucionário Porque ele vai permitir que a revolução aconteça nele Pois, é para se abrir Se abra essa revolução Jesus tem uma frase de Bento 16 Que eu gosto muito Que ele fala Jovens, não tenhas medo Jesus não nos tira nada Ele nos dá tudo Então abri as portas Estancará as portas do vosso coração Não é isso que eu falo para você Estancare as portas do seu coração para Jesus Deixa ele te revolucionar E o seu recado para esses revolucionários aí, Jonathan Porque afinal de contas A revolução continua no Jonathan também Claro, e vamos nos encontrar aí nas missões da vida Graças a Deus O meu recado é Cara Em tudo que fizer Em tudo que trilhar Busque a santidade Essa é a nossa vocação Sei lá Às vezes você tem dúvida E muita gente nos perguntou nesses três anos Qual é a minha vocação? Não sei o que Mano Vocação universal é santidade Quanto mais cedo você entrar Nos trilhos Está bem encaixado nos trilhos Mais cedo Deus vai começar a fazer em você E através de você Quando você perceber A revolução na sua vida Já foi imensa Mais do que a própria revolução Que você pode causar no mundo É aquela que Deus quer E pode causar em você E isso é santidade A revolução de Jesus Ele é o pontapé Para a santidade É o início de uma caminhada Que precisa levar a vida inteira Então Santidade meu amigo Santidade para você que é homem Para você que é mulher Para você que é jovem Santidade para você que está saindo da adolescência Que está na faculdade Que já fez o aprofundamento radical Que nos acompanha há algum tempo Que chegou agora Santidade A gente precisa ser santo E existe uma verdadeira alegria Naquele que trilha esse caminho Tudo isso é Revolução Jesus E você fica ligado aí Nas novidades que estão por vir Naquilo que Deus vai conduzir Ainda a revolução neste tempo Porque a cada tempo Existe uma graça própria E nela que a gente se apoia Nela que a gente confia Como a gente bem disse A missão Revolução de Jesus Continua E tamo junto Valeu gente Grande abraço Até mais Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play